Fala galera, ó, novidades de relógio, gente, começou cedo, vem aqui ver isso aqui, ó, recebemos Eros notatos, que é um tipo de severo, geófagos mega zema, tátia verde, cascudo L168, galera, borboleta, coisa linda Daqui a pouco, daqui a pouco tem vídeo deles no aquário, vai aguardando, tô soltando, tô soltando os peixes, segura aí, segura aí Fala galera, ó, hoje é dia de muita chegada de peixe na loja, pessoal, aproveitar pra lembrar que durante o feriadão A loja Lundo dos Dichos continua aberta, horário normal, funcionamento normal, somos pet shop, então temos autorização de funcionar, beleza galera? Pode vir pra loja, ó, já mostrei, os peixes chegaram no isopor mais cedo, vou mostrar daqui a pouco ali no aquário Mas chegou mais peixe, pessoal, ó, Ancistros albinovel, aquele cascudinho, albinovel, muito bonitinho, pessoal Tá pequeno, esse peixe não cresce muito, né? Bem bonitinho, ó Ó, Rocketgar É o Ugeta Ó que peixe maneiro Cteroluctus Ugeta Agora eu vou mostrar os que chegaram mais cedo, que eu não mostrei, vou mostrar agora dentro do aquário Ó, Geófagos Megazema Pequeno É aquele Red Red, né, pessoal, fica com a cabeça vermelhinha quando tá adulto Tá filhote ainda Chegou Tátia Verde Que é um bagrinho Tátia Verde Ó, Eros Notatus Ele parece com o Severo Verde, mas não é, é uma outra espécie Esse é o Notatus, não é o Eros Severos, não Filhotinho também E... Peixe que eu adoro, galera Cascudo Borboleta, o L168 Tem pouco, ó, pessoal Só vieram seis L168 Tão pequenininhos Olha lá, um lá no vidro, lá, ó Esse peixe tem uma cor linda, ele não cresce muito Tá, e daqui a pouco eu tô indo num outro florecedor nosso Vou voltar, ó Lotado de peixe maneiro Muita novidade, hein Fica de olho aí, tamo junto